Os melhores de 2008 Esse prêmio aqui, essa festa, é um esboço para o que vem e o ano que vem O ano que vem a gente vai fazer uma festa bem maior, com mais categorias Num teatro maior, num outro lugar E vai ser do caralho como está sendo hoje Lembrando que as fotos penduradas aí, no final da bagasta É só pegar e levar para casa, tá legal? Então esse é o prêmio da noite Então para abrir a festa, eu vou chamar alguns caiubistas da velha guarda Para fazer a canção que foi escolhida no ano passado Como a melhor canção do ano passado, né, do Caibi Foi Cisco no Olho, eu quero Álvaro Cueva aqui Daniel Pessoa, que está aqui Lise Rodrigues Zé Edu Quem mais está na velha guarda? Quem não morreu, tá aí ainda? Não luta Não luta Por lá o Mendonça, tá aqui Laverna Quem mais está na velha guarda? Tá aí, caralho Vem lá Quem é velha guarda? Quem é velha guarda? Quem é velha guarda? Foi escolhida A melhor canção do Caio Vini É uma composição de Ricardo Soares, Liz Rodrigues e Sodeca Então vai bem Que música que é velha? Sua aqui, ó Sua aqui, ó Sua aqui, ó Eu sei que já foi a cor mais colorida pelo dia O fogo que me consumia O fogo que me consumia quando eu só queria me fazer queimar Sorriso que virou abraço, que virou desejo, que virou paixão, que virou amor, que virou minha vida de pernas no ar Você que já foi a dor mais dolorida, que virou minha Você que já foi a dor mais dolorida, que virou minha O ar que se rara e fazia, que virou minha vida de pernas no mar O fogo que matou a paixão, que matou o desejo, que matou o abraço, que matou o sorriso, que foi tudo de volta no mesmo lugar Você que já foi a chave, você que já foi o fenômeno Você que já foi a fome, você que já foi o jantar Hoje você é somente um cisco nesse meu olho Não significa nada e ainda assim o que faz de chorar Você que já foi a cor mais colorida, melodia O fogo que me consumia quando eu só queria me fazer queimar Isso que virou abraço, que virou desejo, que virou paixão Que virou amor, que virou minha vida de pernas no ar Você que já foi a dor mais dolorida, agonia O ar que se rara e fazia em pleno nível do mar O amor que matou a paixão, que matou o desejo, que matou o abraço Que matou o sorriso e pôs tudo de volta no mesmo lugar Você que já foi a chave, você que já foi o fenômeno Você que já foi a fome, você que já foi o jantar Hoje você é somente um cisco nesse meu olho Não significa nada e ainda assim o que faz chorar O que faz chorar? 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 Obrigado.